Vem aí, Expo Inter 2023, de 26 de agosto a 3 de setembro, em Esteio, Rio Grande do Sul. Nós, ao Baldam, estaremos presentes com uma nova estrutura, oferecendo conforto e atendimento que você, agricultor gaúcho, merece. Venha conhecer as nossas soluções em preparo de solo, plantio, colheita e pulverização. Baldam, sempre presente nesta terra, sempre presente no sul do Brasil. Legenda Adriana Zanotto